Gente, atenção aqui um momentinho. Sobre a questão do julgamento, do bafômetro, da tolerância, da recusa, né? Eu recebi mensagens com esse tipo de notícia que eu vou compartilhar aqui com vocês. E na verdade, gente, nada mudou. Absolutamente nada. Continua a mesma regra que já vinha sendo aplicada anteriormente. Ou seja, a recusa ao teste do bafômetro, como previsto lá no artigo 165A do Código de Trânsito, vou deixar aqui para vocês verem, permanece sendo infração de trânsito, com multa no valor de R$ 2.934,70 e também suspensão da CNH por 12 meses. Com relação à tolerância, gente, a tolerância sempre foi zero. Ou seja, o motorista pode dirigir com zero concentração de álcool no organismo dele, tá? Permanece a mesma regra. O que a gente tem? O motorista, quando ele é convidado a realizar o teste do bafômetro, o equipamento, o etilômetro, que é o equipamento que faz a medição, ele tem uma margem de erro. Então, entendam, não é tolerância. No Brasil, a tolerância é zero. O equipamento tem uma margem de erro, como determinado pelo inmetro, tá? Então, gente, a recusa ao teste do bafômetro permanece sendo infração de trânsito. Então, mesmo com toda essa repercussão dessas notícias do STF, que estava julgando lá a recusa, a tolerância zero, gente, nada mudou. Permanece a mesma coisa, tá bom? Então, quem tiver qualquer uma dessas condutas, ou fazendo o teste com resultado positivo, acima da margem de erro do equipamento, ou para aquele motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses. O que a gente tem aí? E a possibilidade, o motorista que é enquadrado em qualquer uma dessas infrações, ele pode exercer o seu direito de defesa, sim. Isso é uma previsão da nossa Constituição Federal. Então, se eventualmente alguém está nessa situação, procure um profissional da sua confiança. E aí, gente, aproveita e encaminhe esse vídeo para que as pessoas não fiquem aí eufóricas, não fiquem desesperadas, né? Eventualmente as pessoas que já haviam sido multadas nas condições anteriores, permanece a mesma coisa. E isso não interfere em absolutamente nada. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações, para que mais pessoas também saibam que essas condutas são infração de trânsito e que, eventualmente, se estiverem nessa situação, podem, sim, exercer o seu direito constitucional de se defender.